fala galera beleza taf na área tamo junto novamente e seja muito bem-vindo ao canal do taf galera da última vez aqui no último gameplay a gente chegou aqui com o carregamento de metal se você não viu tem uma playlist aí do snow runner tá que é uma coisa que muda de runners pintares é a mesma coisa tá galera só que na neve aqui em outros mapas o jogo tá bem bonito também ambientizado tá top e qual que é o assunto de hoje o assunto de hoje a gente tem que ir lá na serraria pegar uma carga de madeira e e deixa eu ver se eu consigo vou dar uma resinha vou ver se eu consigo desengatar essa carretinha aqui e aí a gente já deixa ela aqui pra quando precisar eu acho que dá vocês acham que dá eu acho que dá será que dá eu acho que eu fiz besteira em não vai dar vai dar vai dar vai dar deixa eu fazer um negócio aqui beleza beleza deu safe safe do safe quem disse que não confia no pai fi confia no pai seu pai é motorista eu vou deixar aqui ó é vem aqui e vambora ali galera a serraria é aqui ó e provavelmente acho que a gente vai chegar lá de noite tá vamos fazer esse carregamento na parte da noite beleza e a gente tem que pegar o aclopa acoplamento aliás implemento e depois a gente tem que colocar e trazer aqui de volta beleza então deixa eu ver aqui marquei a rota galera eu tô curtindo os meninos não gostaram tanto do jogo eu gostei bastante porque eu não joguei muito esse tipo de jogo joguei pouquíssimas vezes o mud runner acho que é um jogo bem legal eita taf eita taf vambora opa é aqui eu tô viajando ou aqui por aqui que eu corto o caminho por mais que seja na lama eu corto o caminho certo e galera uma coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês é que aqui no canal do tafinho galera eu não vou ficar postando só força certo o intuito quando eu criei o canal do tafinho era para trazer jogos variados tanto que se vocês procurarem aí na playlist jogos engraçados jogos aleatórios vocês vão ver que tem diversos jogos então eu vou continuar com essa pegada aqui ta claro dependendo eu vou trazer o força assim nossa velho deu uma bugada aqui mano mas eu vou eu acho que o jogo vai sofrer atualização quando eu comecei a gravar ele tava lisinho agora ta dando uns pepino aí cê é louco mas eu vou ta trazendo sempre o forzinho aí de vez em quando e vou trazer os jogos aleatórios a serraria é o melhor lugar para conseguir tábuas de madeira necessárias necessárias vamos dar um jeito nisso vamos lá lembrando a gente tem que pegar o implemento ó lá ele ta ali atrás ó então tem que chegar lá de ré beleza cadê aqui ó cê é louco o cara eita nós ele ia falar pô o cara pilota demais caraca eu não vi essa poça gigante aqui velho ai velho ai velho vamos lá vou ter que fixar aonde onde que dá para fixar isso aqui galera mano é possível velho lembre-se você pode usar o tração da wd se tiver tá tá ah ah beleza beleza não tô vendo nada tá tá noite não tenho câmbio ei ei beleza fui inventar de pegar essa carrocinha e ó a beleza que deu eu acho que não tem lugar para tá tá ali tá ali saímos saímos ah a gente sabe que tem uma poça ali mas eu quero pegar a carrocinha velho ah velho essa aqui vai ser uma missão difícil hein mano galera eu acho que eu não vou conseguir não mano será que dá para ir por ali será que dá para ir por ali eu vou tentar mais uma vez se não der deixa quieto ae ae beleza beleza pera ai que eu acho que eu vou mais um pouquinho para trás O implemento está longe demais Beleza Isso aqui vai ser uma tarefa muito difícil Vai ser muito difícil O que eu vou ter que fazer? Beleza Consegui, eu acho Consegui Consegui Vambora É, então Vai ter que sair por aqui mesmo Vai ter que sair por aqui mesmo Eu acho que eles já fizeram isso de propósito Que é para o cara se ferrar Beleza Estamos saindo Estamos saindo Vai Vai, 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 vai Vamos lá, mais uma vez Que eu não vou nem tentar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vai, 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 vai Vamos embora Que é poucas Que é poucas Poucas Aqui é Tá Você é louco Galera Eu ia continuar aqui Mas deu tanto trabalho Mas deu tanto trabalho pegar esse guincho Que eu vou continuar no próximo vídeo Beleza Eu espero que vocês tenham Aliás, pegar esse guincho não Pegar essa carretinha, beleza Nossa, velho Fiquei atolado pela primeira vez Estamos junto, moleque Aquele abraço Valeu, falou e fui Gato Gato Fiquei atolado pela primeira vez Fiquei atolado pela primeira vez